Oração da manhã e para todo dia 16 de outubro de 2024, São Jorge, Salmo 91, mandá-la, fechar o corpo e abrir caminhos, para você e seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. A bênção diária, o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, amém. Dentro de nós, para nos conservar, amém. À frente de nós, para nos guiar, amém. Atrás de nós, para nos guardar, amém. Sobre nós, para nos abençoar, amém. Ele que, com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos, amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Bom dia, irmãs e irmãos. Iniciamos mais uma quarta-feira com graça, esperança e harmonia. Sempre com nossas mentes e corações vibrando em sintonia de amor, tenha um dia de bênçãos e felicidade. Que possamos utilizar o dia de hoje para aperfeiçoarmos nossas qualidades e corrigir nossas falhas. Nossa frase do dia é, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida. Para um reinício, de Martin Luther King, o Senhor sempre perdoa nossos pecados. Deus, devemos nos arrepender, orar para que Ele nos dê forças e seguir em frente, sempre conscientes que o Senhor está ao nosso lado e cooperando conosco. Deus quer e acredita em nosso crescimento e de nossos afetos. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. Oremos agora. Escreva seu nome e de seus entes queridos nos comentários para São Jorge Guerreiro fechar seus corpos e abrir seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles, com a Tua graça e a nossa colaboração, encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o Seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera, assim seja. Mantra do mês de outubro Com coragem e confiança, eu me renovo a cada dia. Eu me conecto com minha essência, e permito que minha luz brilhe intensamente. Com equilíbrio e serenidade, sigo em frente, criando uma vida plena e cheia de significado, assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre, assim seja. Amém. Mandala são diagramas em círculos simbólicos que expressam atributos divinos em expressões visuais de cores e formas. Contemple a mandala por 55 segundos, ou mais se você puder, deixando seus olhos se fixarem em um ponto ou percorrer a mandala. Sua mente o conduzirá no que lhe for melhor, enquanto você recebe as vibrações harmônicas das formas e cores que acalmam sua mente e seu coração, aliviam o estresse, clareiam seus pensamentos, e fortalecem sua concentração, proporcionando saúde, equilíbrio, paz e harmonia, para você ter um dia maravilhoso e transmitir essa energia positiva aos seus afetos. Assim seja. Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém. 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 Amém.